Bem-vindo a Alcotim! Quem visita Alcotim vai encontrar uma tranquilidade reinada pela imensidão da serra e do rio Guadiana, que contrastam com o outro algarve do litoral, das praias e do bolício que tantos turistas atraem cada ano. Este é já um algarve mais calmo, mais relaxado, que oferece ao visitante momentos únicos de quietude e que o confronta mais diretamente com os modos de vida das gentes genuínas do interior algarvio. Ao passear pelas ruas de Alcotim, contemplar o Guadiana, que serpenteia à fronteira com Espanha, e conhecer a herança histórico-cultural da vila, convidamos a explorar este território de Serres e Xisto, cobertos de mantos de estevas, constituído por pequenos núcleos habitacionais, ou montes, que florescem desde a época medieval. Aqui, vai encontrar um algarve diferente, que é cada vez mais procurado.